Pegadinha Dumzão É Ô rapaz, pronto, depois que eu vou ver aí como é que eu faço pra passar por aí Certo, o que que eu faço aqui? Amanhã, não tem como passar não, por aí amanhã Pronto, pode ser Pode ser amanhã? É Pronto, aí eu indo aí, tu, 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 não coisa não, tu não, não faz barulho não, né? Fazer barulho? Sim Ok Sim, se eu for aí tu não faz barulho não, né? Por que fazer barulho? Não, porque os cabra disseram que tu faz barulho Eu fazer barulho? Tu não faz não, né? Agora f*** Eu fazer barulho, fazer barulho, o pessoal diz que tu fica fazendo barulho Não, o que? Fazer barulho, o que que? Eu f*** Tu não faz não, né? Quem fazer barulho, meu amigo? Eu os cabra disseram que você faz barulho igual um grilo Vai tomar no c***, frio Ê grilo Grilo é c*** da tua mãe? Espera aí, grilo F*** F*** Grilo 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 Alô Alô, é grilo Grilo o que, seu frio? Ê grilo, cê quer me enganar, é grilo mesmo, é gafanhoto Gafanhoto o que, filho de rap*** É grilo ou gafanhoto É grilo ou gafanhoto C*** da sua mãe, seu miséria Ê não, deixa de brincadeira, grilo Grilo o que, filho de rap*** Eu já disse a você É É É É você não, grilo C*** da sua mãe É grilo C*** da sua mãe É grilo Alô 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 É por gentileza, o próprio Zé Dá pra chamar a grila aí, por favor, amigo hear Me deixa de perturbação, amigo Rapaz tá trabalhando, comando É, buchudinho Pegadinha do Muzão